E aí galerinha, beleza? Jotinha aqui, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, galera, dessa vez eu tô trazendo aqui pra vocês mais um vídeo de parkour do Rage. Sim, galera, tem um tempão que eu não tava trazendo parkour do Rage aqui no canal, não tava nem trazendo Minecraft de PC, tava trazendo mais MCPE. Algumas pessoas estavam reclamando, mas é porque eu tava com problema aqui no Minecraft e não tava pegando, sim, galera. Mas já foi resolvido e agora eu já achei boas, beleza, pessoal? Então, galera, mais um vídeo, quinto vídeo aqui na nossa série, quarto vídeo nesse mapa aqui. No último episódio a gente parou aqui nessa parte, beleza? E agora a gente vai continuar aqui, beleza, pessoal? Vamos dar nossos Ragezinhos, né? E galera, eu tô pensando em trazer nos próximos mapas aí, no novo mapa que vem aí na nossa série, com facecam, tá? Então se vocês quiserem, vocês comentem aí, vai, não sei, ia ficar legal, né? Com facecam aqui e tal, a nossa série, vocês iam ver o meu Rage aí, bem melhor, né? Então vamos aqui, a gente parou nessas partes aqui, e é, caraca, já comecei, né? Já comecei, eu tenho que ter calma, galera, eu tenho que ter calma nessas paradas aqui, porque... Vocês sabem, né? O bagulho é doidão, velho, ok? O bagulho é doido. A gente pula aqui, boa, pula aqui... E... Um, dois, três e... Uou! Caraca! Vamos lá, calma, galera, calma, pula aqui... Boa! Boa até agora... Ah, tá de sacanagem... Caraca, velho! Caraca, moleque, que dia que é isso, né? Opa! A gente dá uma freada na ligada ali, porque o bagulho é louco, né, mano? Vamos lá, ai que Deus... Já perdi, já perdi... Boost aqui, já perdi... Sprint... Boa! Boa aqui, ó, mais uma vez, isso... Boa, galera, aqui é complicado, galera... No último episódio eu parei aqui, eu não consegui passar dessa parte... Opa! Passamos de primeira agora, né? Agora passamos por de primeira, né, velho? Eita, caraca, mano, agora ferrou... Ferrou? Fui errando, mano, aqui, peraí ainda... Ai, caraca, mano... Velho, por pouco, galera... Mano, por pouco, velho... Que a gente não consegue pegar ali e ficar... Já passar daquela parte, mano... Caraca, velho... Caraca, moleque, velho! Tá? Caraca, vamos... Mais uma, vamos que vamos, galera... Vamos que vamos que a gente consegue... Eita, segura o shift... Boa, pula... Pula mais uma vez, isso... Boa, galera... Uou... Aqui... Opa, pulou... Isso... Boa, boa, segura o shift aqui na pontinha... Não, aqui já vai dar, aí... Já não vai dar... Opa! Chegamos com tudo aqui... Caraca, hein? Caraca... Ai, velho, eu ia pular... Caraca, eu ia cair, velho... Simplesmente, tá ligado? Um... Um... Dois... Ai, mano... Que clima de tensão, velho... Cara... Caraca, segura... Ah, velho... Meu Deus, mano... Caraca, não tem como disso aí, não, velho... De passar ali... Ô, filho, já dá aquela chance, né, pai? Já ajuda, né, mano? Ah, velho... Caraca, senhor, van... Eita, eu pensava que eu tava indo ao contrário, né? Eu pensava que já tava indo ao contrário... Já... Mano, você tá de zoa... Você tá de zoa, velho... Com minha cara, velho... Você tá de sacanagem... Meu Deus... Meu Deus... Não tem condições não, velho... Não tem condições disso não... Tá sacanagem... Isso não tem condições não, velho... Meu Deus do céu, caraca, mano... O mais fácil a gente não tá passando... Tá complicado, hein? Beleza, beleza... Chegamos aqui, galera... Chegamos... Calma... Eu tenho que ter calma, velho, nessa parte... Ah, mano, eu tô com muito medo... Daqui a pouco vai cair de novo... Ah, mano... Não tem condições... Não tem como passar aqui no negócio não, velho... Caraca... Meu Deus, velho... Isso aqui é muito difícil... Qual a dificuldade que tem isso aqui, meu Deus do céu... Ai, caraca... Ó, velho, não tem condições não, mano... Eu tô quase insistindo, mano... É sério... Não tem condições... Não tem como isso aqui, tá ligado? Isso aqui é parkour... Ah, o que custa, velho? Eu faço 400 milhões de vezes aqui, ó... Assim... Ah, velho, você tá sacanagem... Galera, eu tava dando uma olhada aqui... Eu já lendei por tanto lado... Eu vou tentar por aqui pra essa ponta, tá ligado? Porque... Vamos ver, né? Se a gente consegue... Pula... Aí, boa! Nossa... Ah, velho, eu pincei... Ó... Ó... Ferro... Ai, caraca... Meu Deus, nossa... Velho... Não, eu não fui voltar daqui não... Meu Deus do céu... Eu vou ter que voltar desse duro... Mas a gente já tem a manha... Onde é? Já... A parada, velho... É na pontinha lá, tá ligado? A pontinha ali vai nos ajudar, mano... Vamos só no poder da ponta, tá ligado? Vamos lá, vamos lá, calma... Segura aqui o shift, né? Ai, caraca... Meu Deus... É isso, ó... Boa, já chegamos aqui... Beleza, né? Opa, segura o nosso shift e pula aqui... Ai, caraca, segurou isso... Boa... Boa, isso... Vamos ver aqui na pontinha... E pula e segura o shift... Boa, galera! É... Agora é só ir pular aqui... Eita... Opa, calma... Ah, mano, parque... De 500 milhões de blocos de distância é muito difícil, mano... Cadê o spawn point? Ali... Caraca... Já tava na hora, né, filho? Já tava na hora de chegar ou pegar spawn aqui, né? É... Eita... What? Caraca... O negócio muda a gente com isso... O voz... Ah... É nos rostinhos, galera... Tem nos rostinhos, ó... Boa! Caraca, tem um manjando aí, velho... Já vai, né, braço... Ah, pera, pera... Por onde é que eu vou, mano? Por que eu troco... Aí... Legal, né? Já sabe que é um negócio muito forte... Eu já fui tentando nisso aqui... Ah... Isso aqui manda pro bode! O bode não dá, né? Bicho, manda pra isso... Mas será que eu não tenho aqui pra cá... A gente tem que ir testando, galera... Eu acho que só ir no rostinho mesmo... Porque a gente tem que ir, né? Porque aqui... A gente tem que ir... Boa! Boa! Então, aqui... Me relax... Ó... O que eu vou fazer? Vou ter que pular no laranja... Ah, mano, já vamos na sorte... Nice! Nice to win, baby! Nice, mano... A gente foi nice, mano... Eu tô tenso, mano... Tenso, tenso, tenso... Relaxa... Pula... Boa! Vou ter que pular naquela parte amarela ali... Então, vamos aqui... Win, baby! Oh, my God! Fuck! A gente tem que... Ah, velho... Cidade sacanagem que eu caí... Velho, bem na última parte que eu já tava... Eu caio... Mano... Cidade... Cidade sacanagem, velho... Caraca... Ah, velho... Não diga isso, filho... Que eu passei direto... Ota... Beleza que ela chega mais um pouquinho mais... Eu tenho que cair aqui... Boa! Caraca... Eu tenho que pegar um... Será que eu tenho que cair aqui? Ah, velho... De novo! Vou cair aqui de novo! Ah, velho... Tá complicado... Tá complicado... Ah, mano... Meu Deus! Como é complicado esse negócio! Ah, ah... Você tá de sacanagem... Até na puta... Mano! Ah, velho... Sério, eu tô quase desistindo disso aqui, mano... Eu tô quase desistindo, velho... É sério... Oh, boa! Segura o shift... Calma, velho... Calma... Calma... Segura o shift... Boa! Boa! Que isso! Boa! 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 Hã? O quê?! Mano, mas... O vermelho que quebra... Que morre! Mudou, velho... O negócio puxa! O negócio já mudou ali, velho... Já pegou a gente... Já tem que fazer isso tudo de novo, mano... O centralizou! Boa! Pegou... Foi pegadinho... Ah, velho... Embaixo... E, ó... Ah, cara, velho... Desprint... Ah, velho... Você tá de sacanagem... Eu não consigo pular... Um bloco de dois de distância... Dois de distância... Dois... Isso é complicado, será? Meu Deus... Vou... Ah, velho... Mano, eu vou desistir, é sério... Beleza, pessoal... Vamos que vamos, galera... Eu juro, eu vou tentar mais hoje... Já tentei muito isso aqui, mano... Ó... Não tem condições... Não tem como passar aqui, velho... Mano, é sério, velho... Não tem como passar aquele negócio ali, não... Mano... No céu, velho... Se... Não, sério, galera... Eu tentei já muito... Passei... Tô um tempão aqui tentando e não sei como... Ou eu caio lá e eu caio aqui, mano... Certo, eu vou fazer um teste... Tá? Eu vou fazer o quê? Ah... Eu vou vir aqui, tá, pessoal? Vamos vir aqui... Eu vou testar, tá? É um teste, tá? Eu pulando aqui... E, ó... Vocês podem ver que não vai, galera... Não tem condições, tá ligado? Eu vou usar o Gimote pra ficar mais fácil de passar aqui, tá, pessoal? Essa parte a gente já passou... Então, ela não vai mudar em nada, tá? Mas, ó... Pulou, velho... Não tem como passar nesse negócio... Juro, mano... É muito difícil, galera... Quando eu colocar um mapa pra vocês poderem baixar... Se eu ficar assim de cara, tá ligado? Ó... Agora eu passo... Agora eu passei normal, velho... Você tá sacanagem... Ah, mas eu já vou continuar, né? Já que eu passei... Vocês podem ver... Caraca, velho... Passei... De boa... As alí... Mano... Só porque eu tava falando... Falando... Caraca, mano... No rage, tá ligado? Ninguém... Passa... Ó... Caraca, mano... A gente tem que pular ali dentro, né? Caraca, velho... Ó... Ah, mas eu não sei da sacanagem... Eu saio de um rage... Vou pra outro... Opa... Aqui... Ah, mano... Não, não falei... Não falei... Eu chutar o game mode, né, galera? Não sei se eu traque o game modezinho... Mas o game mode não influencia em nada aqui nesse mapa, tá? Só usei só pra... Olha, olha! Vou pô... Opa! 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 Que eu caí! E aêêêêêêêêêêêê!!!! Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui E valeu